Olá meu povo, minha poupa beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E vocês sabem quando eu gravo esse tipo de vídeo mostrando a nossa faceta, é porque é dia de conversation. Vamos bater um papo aqui sobre um dos jogos aí mais talvez ilustres de todos os tempos, talvez com uma legião de fãs muito grande. Um jogo que muitos queriam ver à volta a luz do sol. E muitos que viram essa luz do sol, infelizmente agora estão decepcionados. Hoje vamos falar do que está acontecendo com o Prince of Persia Remake que foi anunciado e o porquê que está gerando ali uma parte bem grande reclamando e outra parte realmente feliz com o lançamento do jogo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui e a gente começa a ver esse like, se inscreve no canal e vambora. Bem, ontem no evento da Ubisoft foi mostrado várias coisas da empresa. Uma dessas, talvez a principal atração de todas, tenha sido o Prince of Persia Remake que já estava tendo rumor sobre o remake e agora realmente está lá. Mostraram um trailerzinho, mostrando um pouquinho da gameplay. O jogo está sendo refeito, é realmente um remake. O que é legal de se ver, é uma franquia que a Ubisoft meio que abandonou e muita gente queria ver novamente como que seria. Será que ia ter um novo Prince of Persia? Será que iam fazer com esse jogo? A Ubisoft decidiu fazer uma coisa que talvez tenha sido boa para eles, que é vender nostalgia, a nostalgia vende para um caramba, pelo menos não cobraram 60 dólares, o jogo está 40. Mas uma das coisas que mais, tipo, não tem como negar, a coisa que mais impactou quando a gente vê ali o trailer do Prince of Persia são os gráficos. Os gráficos estão esquisitos, os gráficos estão meio estranhos e é basicamente isso aqui que está fazendo a galera ficar meio dividida e bolada com o jogo e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bem, a primeira coisa é que o Prince of Persia, esse remake, ele está sendo desenvolvido por um estúdio da Ubisoft, acho que é lá na Índia, não é um estúdio muito grande da empresa, eu não sei, eu tentei pesquisar no Google, não achei, qual são a participação desse estúdio em outros projetos da Ubisoft, só que, pelo visto, não foi tratado como um jogo muito assim, ah, temos que dar uma boa atenção para esse jogo. Não, ele ficou ali um pouco mais em terceiro plano para ser feito, né? Foi como se desse aquela ideia, você disse, ah, vamos fazer qualquer coisinha aí porque vai vender, e vai vender, né? Fato é esse. Então esse estúdio que está fazendo o jogo aí, realmente ficou com um pouco cara de jogo indie, ele está com uma cara de jogo indie, não que isso seja um termo pejorativo, mas o que eu quero dizer é que ficou cara de jogo indie para uma empresa bilionária como a Ubisoft, né? Então isso aí já é diferente do que usar isso num termo pejorativo. Só que a gente vê ali o trailer, a gente vê que o jogo tomou um estilo artístico um pouco diferente, a gente consegue ver, por exemplo, muitos borrões de textura, texturas pouco definidas, que parecem um jogo de Playstation 3, e até, tipo, personagens, a gente vê que tem personagens de Ctrl-C e Ctrl-V, um do lado do outro, que é muito bizarro. Então dá pra ver que não teve o investimento talvez necessário para fazer um remake de respeito, né? E, cara, remake é bem diferente de remaster, eu acho que remake, ele precisa ter um trato bem especial. E uma das coisas que um remake tem que chamar a atenção é nos gráficos, ué. Eu já fiz vídeo aqui falando, pra mim gráficos não é a coisa mais importante de um jogo, mas, cara, você está fazendo um remake. Um remake é o quê? Ele basicamente vai se diferenciar não na jogabilidade em si, geralmente os remakes aproveitam a jogabilidade, reaproveitam os mapas, os cenários, ele é refeito graficamente na maioria dos casos. Então, isso aqui é um remake de Prince of Persia, é um remake que parece até bem fiel com o jogo antigo. Então, o que a gente esperava, no mínimo, era o quê? Gráficos, né? Eu acho que era o que sou grave. Então é óbvio que isso daí ficou mais explícito do que o jogo em si, né? Os gráficos chamou muita atenção, e ele não está dentro da expectativa, foi o que deixou a galera meio bolada, né? E isso é meio triste, porque Prince of Persia é uma franquia muito importante pra indústria, tá? Eu falei aqui no meu vídeo de por que muita gente odeia Assassin's Creed, e eu contei um pouquinho sobre a história de Prince of Persia, que ele foi um dos primeiros jogos, né? A usar rotoscopia nos games. Isso daí era meio novidade na época, que rotoscopia é basicamente uma técnica de animação, que meio que simula, é algo que dizem que chamam, né? Ali que é como se fosse uma captura de movimento primitiva. E esse, o Karateka, foi o primeiro jogo a trazer, e o Prince of Persia, que é do mesmo criador do Karateka, trouxe isso daí pro jogo, tanto que se você for ver o primeiro Prince of Persia de 1989, você vê um jogo de plataforma, com uma movimentação dessa, com um combate de espadas, neste nível de movimentação e animação, é algo fenomenal. Então, querendo ou não, o Prince of Persia revolucionou a indústria de uma forma na movimentação de personagem, que é incrível. E o segundo motivo por que o Prince of Persia é tão importante, é que basicamente ele é o responsável por uma das maiores franquias de hoje em dia, que é Assassin's Creed, que na verdade seria o Prince of Persia, e se tornou uma nova IP, né? Dizem que é por causa que eles não queriam pagar parte do dinheiro pro criador de Prince of Persia, porque inicialmente não era da Ubisoft, ele foi vendido pela Ubisoft, e esse criador recebia royalties por venda do jogo. Muitos dizem que é por causa disso, que a Ubisoft, pra ganhar todo o dinheiro da Assassin's Creed, preferiram criar uma IP nova. Mas, enfim, né? O fato é que Assassin's Creed hoje é uma das maiores franquias de todos os tempos, não tem como negar. E Prince of Persia é um dos responsáveis disso. Então, tipo, pra um jogo mega famoso, pra um jogo tão importante pra indústria, no mínimo que a gente queria ver, era um remake bonito. E eu falo bonito assim, cara, eu imaginava, né? Quando eu falo de Prince of Persia Remake, eu imaginava um remake com dias gráficos mais realistas, usando, sei lá, podia ser até uma mesma ending de um Assassin's Creed aí da Ubisoft. Realista, quando eu falo assim, é dentro dos padrões de design do jogo, né? Porque o jogo, ele tem o Sands of Time, ele tem personagens que são um pouco caricatos, sim. Mas eu acho que falta muito detalhamento no jogo. Falta mais detalhe, algo a mais que você olha e fala, meu Deus, esse gráfico tá bonito, né? Muitos casos ali, eu sei que ele não precisa ser 100% realista, igual um Assassin's Creed, porque ele tem o estilo dele. Mas falta polimento nesse gráfico, outra coisa mais bonita. Você vê que uma das características, eu acho, principais, assim, de um PS3 pra um PS4, é detalhes. É detalhes em gráficos, é detalhes no cenário. Não importa muito ali o estilo artístico do jogo. E isso, você não sente muito assistindo esse trailer de Prince of Persia, o que é muito estranho. O jogo, então, ele tem esses gráficos aí, meio esquisito. A gente consegue ver, como eu falei, esses erros de personagens ali sendo copiados. Mostra que o jogo, ele foi feito com pouco orçamento. A Ubisoft não quis trabalhar com muito orçamento nele. A Ubisoft tá contando muito mais com as vendas via nostalgia do que simplesmente por fazer um trabalho excelente. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Eu acho que a maioria vai ter um pouco dessa impressão. E eu não quero dizer que, por causa disso, o jogo vai ser ruim, tá? Ainda, eu acho que vai ser um bom Prince of Persia, né? O Sands of Time, pra mim, é um dos melhores Prince of Persia. Então, eles refazendo, mesmo colocando as mesmas coisas que tem lá, o que tinha lá era bom. Agora, sendo mais adaptado um pouquinho pra nossa geração. Inclusive, ele vai sair pra essa geração, ele não sai pra próxima. Então, ele deve ser um jogo divertido. Mas, visualmente, dá pra ver que não teve esse trabalho todo no seu 3D. Então, é. É um jogo que não tá muito grande coisa assim. Minha opinião é, eu ainda vou jogar. é Prince of Persia, é uma das franquias que eu gosto muito, por sinal. E vamos ver como é que vai ser o produto final. Pra galera que acha, ah, essa aqui que foi mostrado, é um negócio ainda que não tá produto pronto. Você acha que esse gráfico vai mudar pro gráfico tipo Assassin's Creed. Não vai, né, meu amigo? Esse gráfico aqui, se eles não adiarem nem nada, tipo a Microsoft fez quando a galera criticou reino, se não adiar nem nada, vai ser isso aqui em 2021. Eles saem em janeiro de 2021 pelo preço de 40 dólares. É um preço, tipo, ok, né? Os remakes de Crash, que são 3 jogos, saíram por 40 dólares. Esse aqui é um jogo por 40, mas, ok, né? Ok, é um jogo um pouco mais recente que Crash, talvez. então, eu acho que dava pra fazer 2 Prince of Persia remake e vender por 40 dólares. Eu acho, faz, mas, ok, né? Não tá muito caro, mas também não tá muito barato, mas vamos ver como é que vai ser mais pra frente o jogo, mas, basicamente, pra mim, os gráficos são isso. Então, os gráficos que eu acho que teria que dar uma impactada, não deu, né? E decepcionou um pouco a galera. E, meus queridos, esse aqui é o bate-papo que eu queria falar com vocês. Deixe a sua opinião nos comentários o que vocês acharam sobre este trader que foi mostrado de Prince of Persia. Você acha que tá bonito? Você acha que tá pomposo? Ou você achou ololoso? Achou horrível? Deixe aqui nos comentários pra poder saber. Muito obrigado pra a atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Beijos. E fui.